Eu hoje vou trazer uma palavra sobre o princípio do primeiro, dessa palavra que é a base e é fundamento para o nome da igreja, Deus primeiro e também para a nossa vida, isso é muito importante a gente ver, todas as semanas eu quero que você saiba que nós atingimos centenas de pessoas, centenas de pessoas, pessoas de todos os lugares, chegam falam comigo e eu tenho certeza que também com você em alguns momentos, eu quero cada vez mais ser impactado pela palavra que Deus nos dá e hoje, como eu falei para você, se eu sou impactado pela palavra que Deus coloca no meu coração, já é grande coisa, eu vou te falar a verdade, às vezes os corações dos pastores são mais duros do que muita gente, porque a gente acha que a gente já sabe, a gente acha que a gente já viu muita coisa, ah eu já participei disso, já participei daquilo, você não sabe quantos anos eu estou na igreja e às vezes o nosso coração se fecha, eu não quero ser assim, eu quero que meu coração esteja plenamente, constantemente, consistentemente aberto para ouvir aquilo que o Espírito Santo diz a igreja, então esse é o momento como eu chego nesse momento nessa palavra, falando para você do princípio do primeiro, ela não pode ser uma palavra técnica, ela não deve ser uma palavra técnica, ela tem que ser uma palavra que vem diretamente lá do baú do Espírito Santo, sabe o baú do Espírito Santo que ele tira para você aquela joia preciosa, então declara assim, eu quero receber, do Espírito Santo, da joia que ele já separou para o meu coração, amém? O Espírito Santo trabalha no seu potencial, tá bom? O Espírito Santo trabalha no seu potencial, na possibilidade e na grandiosidade que Deus já inseriu dentro do seu Espírito, para você então compartilhar com alguém. E aí, quando eu falo isso, eu pergunto, o que é que tem segurado você de ser mais influente na vida de alguém? Eu vou estabelecer um pano de fundo aqui, uma base sólida para a gente falar durante três semanas sobre o princípio do primeiro, tá bom? Você caminha comigo então? Vamos caminhar juntos, se você está vindo hoje, não perca o número dois e o número três, porque vai juntar todo esse entendimento, espero juntar todo esse entendimento para que o seu coração seja ainda mais grato e solidificado nessa palavra que Deus tem. Ficamos atados a tantas coisas que nos impedem de correr talvez na vida profissional, na vida educacional, eu queria fazer esse curso, queria fazer isso, ah, o meu negócio está indo bem, mas eu podia ir tão melhor, né? Às vezes você está preso porque alguém subjuga você, pressiona você, nós todos pensamos assim. Agora, o que segura você realmente de ser mais influente? Tanto nos teus negócios, tanto nos teus relacionamentos, quanto na vida de uma pessoa, Romanos 8, 15, Romanos 8, no versículo 15, o 16 e o 17, não sei se nós vamos ler todo, mas diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão, lembra Timóteo, né? Porque nós não recebemos o espírito de medo, de terror, mas porque não recebestes o espírito de escravidão, a escravidão, ela deixa as pessoas presas, sem sonhos, essa pessoa está presa, ela está presa, os seus próprios sonhos são limitados porque ela não consegue ir adiante daquilo que ela experimenta naquele lugar, a sua esperança é abalada e você imagina a insegurança dessa pessoa no futuro, imagina isso, porque não recebestes o espírito de escravidão e Deus fala exatamente o oposto aqui para nós, nós não recebemos esse espírito de ficarmos presos, nós não recebemos um espírito que tira os nossos sonhos, nós não recebemos um momento que nos diz, eu não tenho mais esperança, não, pelo contrário, nós não recebemos a insegurança do futuro, pelo contrário, nós recebemos a segurança de que nós não somos escravos daquilo que quer nos pressionar, nos segurar onde nós estamos o versículo continua, para viverdes outra vez atemorizados, então nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez escravizados, Galatas 2, 4, eu sempre falo e gosto desse versículo também de relembrar que nós, por causa dos falsos irmãos que se entremeteram entre nós, retiram a nossa liberdade e aí querem nos reduzir a escravidão, esse é o versículo que eu parafresiei um pouco, nós não recebemos este espírito para vivermos outra vez atemorizados, nós já éramos isso, já experimentamos isso, de onde nós viemos Jesus, tanta gente que eu olho hoje e vejo quando Deus, como Deus proporcionou a entrada de vocês na Deus primeiro e quando a gente passa alguns anos, a gente olha para trás, a gente só tem a agradecer a Deus porque as pessoas estão sendo transformadas, não porque eu e a Ju não paramos, mas porque vocês não desistiram esse chamado e se engajaram, melhor ainda, se engajaram na visão que Deus deu, são duas pessoas que estão buscando para viverdes sem temor, para desfrutar do sonho, para caminhar com esperança, para não desistir da visão e é isso que Deus traz para nós, segundo Timóteo 1, 6 e 7 diz, por esta razão, pois te admoesto para que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição de minhas mãos, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, que eu falei antes, de timidez, de medo, mas de poder, de amor e de moderação, é isso que Deus tem nos dado e nessas semanas, nessas três semanas, a gente vai comentar, inserir talvez no coração, no seu coração pela primeira vez, mas sedimentar no coração de muitos, algo que nós temos recorrentemente falado aqui na igreja nós vamos sair daqui hoje, já com entendimento inicial, um princípio que pode mudar toda a sua vida como tem mudado a nossa, e nós vamos falar disso todo mês, agora o que é um princípio? ah, vamos falar do princípio do primeiro, o que é um princípio? como esse princípio pode ser aplicado na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas que você anda? o dicionário diz assim, princípio, vem do latim, substantivo masculino, o primeiro momento da existência de algo, ou de uma ação ou processo, começo, início, e aqui eu vou usar uma das frases que está nesse dicionário para desenvolver hoje essa palavra, o que serve de base a alguma coisa, então o princípio para mim e para você nesse estudo que nós vamos fazer, é aquilo que serve de base, não que servirá, que já serve de base para alguma coisa também, caminha comigo aqui, então é a causa, é a primeira causa, e tem mais, aqui no dicionário diz assim, que é a raiz, o princípio raiz, ele é que fundamenta, ele que dita, ele que estabelece a regra, o preceito ou a lei, é isso, é esse entendimento dessa palavra que eu queria ver com você Gabriel, corre aqui por favor, mas ó, ele vai me ajudar aqui, com o princípio da música ela não faz um jazz, não, não, mas ele vai tocar algo que o princípio da música diz que é o tom maior a musicalidade em tom maior, abre os seus ouvidos agora, o seu entendimento para escutar o princípio musical na música você fala de melodia, harmonia e ritmo, quando você põe tudo junto, você ouve essa música esse é o princípio da música, agora ele vai passar do maior para o menor você sentiu a diferença, agora maior outra vez, ó, menor fecha o teu olho para você experimentar isso, ele vai tocar algo no tom maior e agora você vai experimentar isso no tom menor Obrigado Dá para entender um pouquinho a diferença? Se você já tem um ouvido musical, você ouve isso com muito maior facilidade se você não está acostumado, você sente alguma coisa diferente, você talvez não percebe nem o que tenha mudado mas existe um princípio, porque ele toca essas três notas que são o acorde dessa música ou quatro notas, as três que formam o acorde, né? Por que que ele toca essas três notas para formar o acorde? Porque o princípio da música diz que para este tom ser maior você tem que tocar essas terças musicais para que elas cheguem nessa escuta nesse grau de escuta que a gente procura Está entendendo? Isso é o princípio da música Você tem o princípio da educação, você tem o princípio de tantas outras coisas que são estabelecidas Se você vai estudar direito, você vai aprender os princípios do direito Se você vai estudar arquitetura, você vai estudar os princípios da arquitetura, do equilíbrio da forma como você constrói, edifica algo para que essa construção e essa edificação não penda para um lado ou para o outro, porque não foi bem calculado Quando nós falamos de princípio, nós falamos de bênçãos Porque é onde você estabelece o seu entendimento E quando nós falamos de bênção, muitas vezes a gente pensa logo na bênção que vem para nós Não é verdade? Sempre que a gente fala de bênção, geralmente, geralmente, eu não estou julgando isso Mas geralmente, nós achamos que essa bênção é aquela bênção que Deus vai mandar para mim É aquilo que vai acontecer comigo, é aquele presente, é aquele almoço E estou aberto para tudo isso, amém Mas, bênção não é, na realidade, algo que acontece para nós Existe um princípio aqui, para que isso aconteça Tem sempre um princípio que nos dirige, já mostrei para você alguns exemplos Então, é diferente, a bênção que vem para nós e a bênção que acontece em nós Presta atenção aqui, olha para mim A bênção que vem para nós, versus a bênção que acontece em nós Eu quero que você entenda este princípio O princípio de Deus para você, é o princípio que acontece em você, não para você Porque quando acontece em você, o para você é consequência Você vive a partir daquilo que já aconteceu em você Então, as bênçãos, quando você pensar em bênção Eu estou estabelecendo princípios com você Esses princípios que a gente está estabelecendo hoje aqui Tem a ver com algo que acontece em nós Por quê? Porque a bênção começa, ela se inicia no coração da pessoa Deus fala com você A partir do seu coração Lá no profundo do seu coração Então, sempre que falo do princípio, do primeiro com as pessoas As pessoas começam a se mexer já na cadeira Porque acham que eu vou falar de dinheiro Eu não vou falar de dinheiro Eu vou falar de finanças Estou brincando Não é disso que a gente vai falar Não, a gente vai falar de um princípio Que envolve um monte de coisas E eu vou estabelecer isso com você daqui a pouco Abra em Mateus 6, versículo 21 E olha só Muitas vezes as pessoas acham que esse versículo Por que eu citei isso? Porque as pessoas pensam que aqui fala de dinheiro Só que aqui fala de vida Daquilo que acontece em você Mateus 6, 21 diz assim Porque onde está o teu tesouro Repete comigo Onde está o meu tesouro? Aí estará Também o meu coração Está entendendo gente? E aí a pergunta é claro Onde está o teu tesouro? Eu me pergunto sempre Eu tenho que me perguntar Mais uma vez eu estabeleço isso com você Sempre que eu me abro para ouvir Escutar ou falar a palavra de Deus Eu rasgo o meu coração primeiro Eu quero ouvir o que Deus tem para mim Eu tinha estudado isso Tinha reestudado novamente E hoje eu parei Ali na sala E abri um versículo Que estava, sabe Precisando Se ajustado E eu falei Pai Me fala mais um pouquinho disso aqui E o Espírito Santo veio E me me respondeu É assim Onde está o teu tesouro? Eu tenho uma resposta para isso A minha resposta é Onde está? A pergunta é Onde está o teu coração? E você fala Onde está o teu tesouro? Daí eu falo Onde está o teu coração? Ele está A resposta é Ele está onde você o conectou O teu coração Está onde você o conectou Seja lá O que estiver atado Conectado Ligado Juntado Ao seu coração E eu não sou juiz disso Eu sou juiz Do meu coração E você é juiz Do seu coração Então Por isso a pergunta Onde está o teu tesouro? Daí a minha resposta Vem com outra pergunta Onde está o teu coração? E o teu coração Está ligado a alguma coisa E é você O juiz De onde Você o conectou De onde você o atou De onde você ligou Esse coração E Jesus fala isso O tempo todo gente A gente fala sobre graça As pessoas pulam A gente fala sobre cura As pessoas pulam A gente fala de multiplicação De bênção As pessoas pulam E a gente começa a falar De algo que mexe Com o nosso coração Que tem finanças Que tem relacionamento Que tem decisão Que tem tempo Que tem um monte de coisa E as pessoas param As pessoas param Eu me lembro Eu já contei isso aqui Uma vez Como eu aprendi Sobre finanças Como eu aprendi A valorizar O dinheiro Meu pai pediu Para que eu fosse Numa venda ali Comprar algo Eu me lembro O que era Eu me lembro O que eu queria Eu queria Paçoca E eu fui E comprei O que meu pai pediu Só que eu usei O dinheiro Para paçoca Na volta Ele percebeu Que estava faltando dinheiro Não que meu pai Nunca me desse Meu pai sempre Forneceu tudo E nutriu E supriu tudo Que a família precisava Mas naquele dia Eu precisava aprender Uma lição Meu pai perguntou O que aconteceu Com o troco Ah não sei pai Ele me colocou no canto E ele me ensinou O valor do dinheiro Ele aplicou a mão Do conhecimento dele No lugar que precisava Ser corrigido No assento da sabedoria E eu aprendi Ali Meu pai me ensinou A ver O que estava No meu coração Você está entendendo Quando criança Eu falei para você Quando criança É tudo é meu Quando você vê a criança Ela fala Não é meu Já viu a criança brincando Não, não Não pega Porque é meu E esse é o entendimento Do meu coração Caiu na minha mão É meu Meu pai falou Não Está na sua mão Mas não é teu Você é mordomo Daquilo que eu coloquei Na sua mão Meu pai não falou Essas palavras Aí eu senti Esse entendimento Passando rapidamente E eu cresci Com esse princípio Eu observei Esse princípio Aquilo ficou fundamentado No meu interior Muito mais Do que o meu exterior No meu exterior Passou rápido Mas a minha alma Não se esqueceu Do ensino Que eu precisei passar Eu quero que você Entenda o seguinte Deus quer Nos ensinar Sempre Quer nos mostrar O que é dele Sempre E quando reconhecemos Aquilo que é dele Aquilo que ele coloca Na nossa mão Para fazer Seja o que for Ele espera Que esse entendimento Me faça ser Abençoado E ele abençoa Aquilo Que está nas minhas mãos E aquilo que eu faço Com aquele dinheiro Para que o restante Da minha vida Então seja Também abençoado Eu acredito Plenamente Na verdade Que é colocada Nessa mensagem E eu sei que ela pode mudar Tem mudado a minha vida E também pode mudar a sua E você vai olhar Daqui a alguns anos Você vai olhar Meu, aquele princípio Me ajudou Porque esse princípio Ajuda você A construir Fundamentos Outros Na sua vida Que você nem imagina Lá Se nós olharmos Para o antigo testamento Primeiro E nós vamos ter Três semanas Para olhar Essas questões No O exemplo Que eu quero usar aqui Em êxodo 13 Deus fala A respeito Nesse princípio Do seu tempo Do seu trabalho Da sua família Sim Das suas finanças Das suas amizades Dos seus relacionamentos Deus fala Das suas prioridades Esta É a condição Importante Aqui Quando Deus É primeiro Em sua vida Todo o resto Pode se alinhar Tudo isso Que eu coloquei aqui Família Trabalho Tempo Finanças Amizades Relacionamentos Prioridades Tudo isso Entra em alinhamento Uma vez que você Compreende o princípio Do primeiro Se Deus não é primeiro Na nossa vida Nada Vai Se manter Em alinhamento Olha só Se Deus Não é primeiro Na nossa vida Nada vai se manter Eu não estou dizendo Que você não consegue Eu estou dizendo Que você não vai sustentar E aí Sim É princípio Eu posso Alcançar muitas coisas Do jeito que eu acho Do jeito que eu penso Do jeito que eu faço Está dando certo Mas Pelo princípio Isso Pode não permanecer Em alinhamento Um carro desalinhado Se você pega Um carro que Usa quatro pneus E um desses Pneus Está desalinhado Ele vai estragar Muito mais esse pneu E ainda vai fazer Os outros sofrerem Por quê? Porque está em desalinhamento No princípio No momento Parece tudo bem O carro vai andar Se você for uma pessoa Mais sensível Tecnicamente Você vai sentir logo Que esse pneu Seja do motorista Seja do lado do passageiro Vai precisar ser ajustado A gente sabe Que a gente vive Num mundo de muita luta Principalmente nesses dias De muitas dificuldades Circunstâncias Ao nosso redor Quando nós olhamos E cremos Nesses fundamentos Da palavra de Deus Nessa palavra Que traz substância Para nós Nós só precisamos crer No alinhamento de Deus Para que a gente Possa ter vida Em paz Para crer que Deus Está No comando de tudo Principalmente dos filhos Daqueles que temem a Deus Como eu falei Onde está O teu tesouro Onde está O teu coração Porque ele deve estar Atado a algumas coisas Se o teu coração Está atado A Deus E ao princípio dele Então você vai viver Em alinhamento E vai ficar muito mais fácil Se não Fica mais difícil Você vai entrar Em desespero Você vai entrar Naquele estado De ir agora Que o que eu posso fazer Meu Deus do céu Já é a última hora Acabou Não tem mais esperança Sabe Os sonhos Que eu tinha Tudo vai entrar Em desalinhamento De uma hora para a outra E é por isso Que as pessoas Se desesperam É por isso Que há depressão É por isso Que há tanta ansiedade Porque falta Algum alinhamento Então Nós ainda falaremos De Gênesis Mas eu quero começar Com você aqui Em Êxodo Como eu falei Em Êxodo 3 Você já deve ter aberto aí No versículo 1 Diz assim Disse o Senhor A Moisés E eu quero fazer Essa ligação Com isso que eu coloquei Até agora Consagra-me Olha a palavra de Deus Disse o Senhor A Moisés Presta atenção aqui Ele fala Consagra-me Faça Tome atitude Essa ação De tirar daqui E colocar Aqui Separa-me Todo primogênito Todo Que abre A madre Da sua mãe Entre os filhos de Israel Tanto de homens Como de animais É meu É meu Deus está falando assim Consagra o primogênito Porque é meu Faz essa Esse versículo Quer dizer isso Consagra o primogênito O que nasce primeiro Porque ele É meu Lá no versículo 13 Aí mesmo Desculpa No versículo 12 13 Nesse mesmo capítulo 13 de Êxodo Diz assim Apartarás Separarás Para o Senhor Todo que abrir A madre E todo primogênito Dos animais Que tiveres Os machos Serão do Senhor Porém todo primogênito Da jumenta Resgatarás Redimirás A remissão Ou outro animal Impuro Não pode ser Oferecido Como pagamento Então Deus fala Então você vai Redimir Essa jumenta Aqui no caso Desse versículo A gente está lendo aqui Com o sacrifício De um animal puro Porque se você Não fizer esse sacrifício E não houver Esse resgate Se não houver Essa remissão Então ele será morto Quebra a nuca dele Ele vai ser morto Daí ele falou Para o homem Mas todo Primogênito Dos homens Entre teus filhos Você vai resgatar Você não vai matar Você não vai oferecer Esse filho Como sacrifício Você vai redimir Você vai usar Algo Para pagar o preço Dessa oferta Deus está falando Para a sua tribo Lá Para o seu povo Os machos Serão do Senhor Nós estamos aqui No Antigo Testamento Deus estava Montando aqui O cenário Para que Jesus viesse Porém Todo primogênito Da jumenta Jesus já tinha estabelecido Você vai ler lá Em Levíticos Você vai ler Na palavra de Deus Os animais puros E os animais impuros Os animais que podiam Ser oferecidos Como animais puros O cordeiro A pomba Você poderia oferecer Em favor Tá Como a gente está falando Os machos serão do Senhor Porém todo primogênito Da jumenta Resgatarás Então como eu falei Você vai redimir Você vai pagar Porque o primogênito Mesmo que ele não seja Aqui o puro Ele terá que ser redimido Se ou não resgatar Será deseducado Você vai matar Mas todo primogênito Do homem Entre os seus filhos Resgatarás Então você vai redimir Gente eu sei Que Antigo Testamento Eu quero deixar Você bem interessado Nesse contexto E eu sei Que vai fazer sentido Para você Já já Tá bom A gente usa essa figura Que Deus mostra Para o seu povo Estabelece um princípio Para ele Lá no Antigo Testamento Há centenas e centenas De anos atrás Isso já é Princípio Lembra que nós Estabelecemos O que é princípio É a base É o fundamento Para o entendimento Tá bom Há um princípio Eu sei Eu sei Mas Nós não estamos Mais na lei Pastor Nós já estamos Na dispensação Da graça Então Você está se perguntando Por que nós estamos Falando disso aqui Por que nós estamos Perdendo tanto tempo Talvez alguém pense assim Talvez Fosse melhor você pensar Por que eu estou Investindo tanto tempo Aqui Tá bom Qual é o princípio Por trás dessas palavras Porque o primeiro Pertence a Deus E deve ser sacrificado Ou redimido Resgatado Daí você fala Mas como você sabe Quem é quem O que deve ser Sacrificado Ou redimido Por isso que a gente Vê aqui Nessa palavra O Senhor falando Do jumento Né E do cordeiro Então E a gente vê o cordeiro Aqui como exemplo De animal puro O que ele diz Quando a primeira cria De um animal Impuro Nascer Você deve redimir Com o sacrifício De um animal Puro Quando a primeira cria De um animal Impuro Nascer Você deve Pagar O preço Oferecer O sacrifício A partir de um animal Puro Claro isso Claro né Não dá pra ser Mas claro Esse carneiro Fêmea Vai ter Dez crias O primeiro Que nascer É o primogênito O primeiro Que for retirado Da madre Daquele cordeiro É o animal Primogênito E este Será Ofertado Ao Senhor Já posso sentir Que se eu continuar Falando nisso aqui Você vai voltar Para o seu celular Você vai se distrair E eu espero Que não aconteça isso Porque Agora a gente Está chegando Num entendimento Muito mais claro Daquilo que é Impuro Daquilo que é puro Daquilo que deve ser Redimido Daquilo que deve ser Sacrificado Então eu quero que você Pense comigo aqui Tá E a palavra de Deus Diz assim Mesmo os seus filhos Devem ser redimidos Mesmo os seus filhos Devem ser redimidos Isto é Resgatados E aqui ele também Fala de pessoas Fala de mim Fala de você Fala do puro Fala do impuro E deixa eu Te fazer algumas perguntas Quando você e eu Falamos da nossa Condição espiritual Quando a gente nasce Você nasce puro Ou impuro Então nós nascemos Impuros Correto? Porque a Bíblia Garante que todos Nós nascemos em pecado E segundo a natureza Do pecado Pois a Bíblia diz assim Lá no Novo Testamento Pois todos pecaram E destituídos Estão da glória de Deus Com o pecado Você não Você não chega Perto da glória de Deus Sem pecado Você é justo E você é puro E você está Na glória de Deus Então Quando eu estou Impuro Eu sou impuro E eu preciso De um resgate E esse resgate Então vem a partir Daquele Que é puro Para que esse preço Me tire Da prisão Estabeleça Restabeleça Os meus sonhos Me dê esperança Para o futuro E o futuro melhor E a palavra de Deus Se enche Aqui Para que eu possa Entender que Na minha impureza Eu vou precisar De algo que pague O preço Para que eu Então seja Considerado Puro Diante de Deus Vou continuar errando Porque eu sou Espírito, homem e corpo Ainda sou E estou nessa terra Como peregrino Mas Há justificação Daquele preço Que já foi pago Amém? Gente Essa é a maravilha Do cristianismo Se nós tirarmos isso Não existe cristianismo A gente garante isso Esse entendimento De que nós somos impuros Quando nós vemos os pais Aqui Você precisou ensinar Alguma coisa ruim Para o seu filho Para que ele fizesse Coisas ruins? Não Na realidade É o contrário O seu filho já cresce E você começa a corrigir Para fazer as coisas boas Porque a natureza Impura Na humanidade Favorece A abertura Do seu entendimento As coisas Que os olhos veem Os olhos são as janelas Da alma E a partir daí Desde criança Desde bebês O egoísmo O egocentrismo O humanismo Tudo isso Que vem para influenciar A vida das pessoas Capacita essa pessoa Para ser chamada Impura Raiz de pecado E a partir daí Nós necessitamos De cura Agora Jesus Nasceu puro Ou impuro Porque ele nasceu De uma mulher Na tua cabeça Você pensa Ah Eu nasci Eu vim do ventre Da minha mãe E eu sou impuro Consequentemente Jesus também nasceu Do ventre De uma mulher Ele nasceu puro Ou nasceu impuro Que controvérsia É essa gente Você acabou De dizer Que você Nasceu impuro E agora Jesus nasceu puro Sim 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 Porque o nascimento De Cristo Estabelecido Pela palavra Formalizado Aprendido Verificado Consubstanciado Durante Todo esse tempo Nós vemos Que Jesus Não nasceu Do homem E da mulher Do homem e da mulher Que tem a raiz Do pecado Inserida No seu gen Espiritual Espiritualmente falando E é claro Em todo o resto Jesus veio Da concepção Do Espírito Santo Na mulher E assim Ele nasceu Puro Alguém tem dúvida disso? Nós não podemos Não precisamos Não teremos dúvidas disso Se nós cremos Que o Espírito Santo É quem nos dirige Lá em 1 Coríntios 10,6 Diz que tudo serve De exemplo Para você E a palavra de Deus Ela traz Esses fundamentos Para nós Ora Estas coisas Se tornavam Exemplos Para nós É o que a palavra Diz Tá Então Tudo como exemplo Aqui temos o exemplo De como o primeiro Redime o restante Eu estou falando Isso com você Você e eu Fomos redimidos Pelo sacrifício De Jesus O Cordeiro de Deus Chamado Primogenito Isso quer dizer Que a primeira Porção É a porção Redentiva Aquela porção Que paga O preço Parece tão simples Para tantas Pessoas aqui Porque você tem vivido Isso por tantos anos E crendo nisso Tantos anos Mas eu quero dizer Para você O pecado Cega A visão das pessoas Nesse entendimento E mesmo dentro Da igreja Muitas vezes Nós não Ainda que dizemos Nós cremos Nós não vivemos Nessa verdade Nós não vivemos Nesse princípio Deus não falou aqui Lá naquele versículo Que nós lemos Espere que suas ovelhas Espere que suas ovelhas Tenham dez Cordeiros Depois que tiverem Esses dez Cordeiros Me dê um É isso que a palavra Diz? A palavra não Diz isso A palavra Diz Quando nascer Quando nascer O teu primogênito Entregue Sendo puro Como Sacrifício Para o Senhor Se não for puro Que haja A remissão Através De um animal puro Ele não falou Espere que Suas ovelhas Tenham dez Cordeiros E me dê Aquele que você Não gosta Aquele que você Não chamou A tua atenção Não disse Você é meu Eu posso te dar Para outra pessoa Ah eu não gostei Do seu estilo Eu não gostei Do seu jeito Não foi isso Ele falou Ele falou Dê-me o primeiro Antes De você ter Os outros nove Ah O princípio Do primeiro Dê-me O primeiro Antes De você Ter os outros Esse é o entendimento Claro Puro Da palavra Aí sim Entra A parte De finanças Na nossa vida Deus fala Não é só Os dez Por cento Preste atenção Aqui muita gente Rouba Deus Não é Só os dez Por cento Aqui já rouba Deus aqui Tá Mas é o primeiro Dez por cento Não precisa De fé Para você Dar o último Dez por cento Se eu recebo Mil reais Eu tenho que pagar Conta De luz Qual é o nome Da companhia Hoje Sei lá Deixa pra lá Mudaram o nome Se você dá Os dez por cento Você tá confiando Você tá dando O seu Primeiro Para a companhia De luz E ela E ela não tem Poder Autoridade Pra abençoar Todo o restante Do seu dinheiro Ou tem A não ser que você Creia nele Porque onde está O seu tesouro Ali está o seu coração O ler com o crer Começa a juntar aqui Você não precisa De fé Pra dar O último dez por cento Sabe por quê? Porque se não sobrar Você não vai Nem dar mesmo Eu usei Sem pra isso Sem pra aquilo Sem pra aquilo Sem pra aquilo Ah, hoje é culto Deixa eu separar Meus dez Pra levar pro senhor E se não sobrar Ah, sabe como é que é Nós somos humanos, né? E Deus entende O nosso coração Deus é tão bom Deus é amor, gente Deus é tão gostosinho Ele me abraça Eu tô sendo sim Mas essa é a verdade De milhões de pessoas E por isso Não vivem no gozo Do senhor E aí as outras coisas Sabe? E as outras coisas Não serão acrescentadas Elas também serão acrescentadas Naquela base Naquele fundamento No qual eu estou estabelecido Eu sei que dói E eu não vou pedir perdão Pra vocês Porque essa é a palavra de Deus Mas A fé quando você dá o primeiro E de acordo com Deus Quando você dá Quando você sacrifica O teu primeiro O primeiro dos outros Nove São então redimidos Por isso que eu falei Não adianta eu dar no final Porque Seja quem for Meu banco É O banco tá aí É pra tirar de você Tá? Na realidade É o seu locador A companhia de água As compras É Os almoços Tudo isso Deus quer que você tenha E que soubeje na sua vida Mas só vai ter Mas só vai ter Sempre E consistentemente Eu falei lá no início Pra permanecer Nesse alinhamento Tá? Permanecer nesse alinhamento É o primeiro Que vai garantir Então Custe o que custar Custe o que custar Você vai ter que fazer O que você tiver que fazer Busque esse entendimento Do Senhor Eu vou falar pra você Olha Não crie nas minhas palavras Mas Preste atenção Que hoje As minhas palavras Eu estou fundamentando Na palavra de Deus Então Busque na palavra de Deus Se aquilo que eu estou falando É ou não O que você vai fazer Pense Em quando o povo de Deus Entrou na terra prometida Olha aqui Eu vou começar a concluir Aqui agora E nós Mais cinco minutos A gente para Quando o povo de Deus Entrou na terra prometida Lá Jericó Você se lembra de Jericó? Quando Deus falou Traga tudo E apresente ao Senhor Você vê isso lá Em Josué Você vai ler em Josué 6 Josué 7 Josué 8 O livro da Bíblia Você para em Josué E você lê Essa história E daí você me disse Isso que eu estou te falando Não é o que aconteceu Tá bom? Deus deu essa ordem Simples Jericó Seria A primeira cidade Correto? Por quê? Porque o povo tinha passado Quantos anos Rodando no deserto? 40 anos Rodopiando no deserto Cegos Porque não obedeciam A Deus Como deveriam Obedecer Como deveria O povo obedecer Passaram 40 anos No deserto Deus manda Os espias Checarem a cidade Quando eles chegaram perto Josué falou Vai lá Espia o povo Doze Tribos Foram ali Representadas Por doze espias Quantos Viram Com Altruísmo Com certeza Aquilo que Deus podia fazer Naquele lugar Só dois Os outros dez Assustados Então Se nós temos aqui Fazemos essa perspectiva Dentro de uma igreja Dentro de casa Ou Eu não sei onde você está Sendo estabelecido Entre esses dois Ou entre os outros dez Porque o teu medo É que vai te segurar A tua insatisfação Com aquilo que você Ouviu E deve fazer É quem vai te segurar Então Se eu estou Entre esses doze Nós estamos Entre esses doze Eu tenho que escolher Se eu vou ficar Entre os dois Que vieram Com a palavra De Deus Com a palavra De que Deus pode Com a palavra De que nós Alcançaremos Essa cidade Ou Dos outros dez Que temeram E não foram Realmente Fieis Aquilo Tudo que estavam vivendo Deus falou assim Você vai entrar Naquela cidade Porque vai ser A primeira cidade O que a palavra De já estabeleceu Para nós Que o primeiro De toda a bênção Que vem para a nossa vida É de quem? É de Deus É sacrificado Para o Senhor Estão entendendo aqui? Para concluir gente Mais três minutos A gente termina aqui O primeiro É do Senhor Jericó Seria a primeira cidade Ele não falou Primeiro vai lá E conquiste Dez cidades Depois que vocês Conquistarem Jericó Ai As outras cidades Vão temer vocês Vocês vão continuar Conquistando Terceira Quarta Quinta Dez cidades Gente Daí Vocês Reunam o povo Chama os amigos Faz uma festa E oferece para mim Um sacrifício Não Isso quem faz É humano O cara muda Faz a maior festa Chama todo mundo Estou falando De todos nós Mas o que foi entregue Para Deus Com esta bênção Que você Durante um período Proporciona Gente É dura Essa palavra Mas ela é verdade Porque se não Estiver alinhado Desmorona Em algum momento Por alguma razão Por alguma razão E aqui Jericó Havia recebido O mandamento Do Senhor Quando você Entrar nessa terra Traga tudo Os despojos Dessa terra Vem para O lugar De Deus Era para Ser apresentado Alguém escondeu Alguém chamado Acã Escondeu Entrou na tenda Escondeu ali Para que ninguém Visse Para si Eu falei de Domingo passado Eu acho que eu falei Dos princípios Da generosidade Primeiro você age Como criança Depois você age Como servo E depois você age Como mordomo Ele agiu como Criança É para mim É meu Rasgou a terra Lançou ali dentro Fechou a terra Saiu Ninguém vai descobrir mesmo Deixa comigo Depois eu volto Eu pego É meu Só que tem alguém Que nos conhece Profundamente Deus falou lá Dos altos céus Para o profeta E o que ele falou Alguém roubou A minha Glória Ninguém Rouba A glória De Deus Ponto Uma das coisas Que nós líderes Pastores Precisamos ter mais cuidado É A glória Está sendo para quem Porque a igreja Vai crescer Você vai ser abençoado As famílias Da igreja Vão ser abençoadas Haverá ricos Afortunados No seu lugar Tudo isso é benção Para onde está indo a glória O que você está fazendo com ela Ninguém Rouba a glória de Deus É outro princípio Que você nunca deve esquecer Da sua vida Nunca pegue para si Como a canta Chegou Porque não era dele Era de Deus Com a canta Deus ainda deu uma chance Josué Reúna as tribos Chamou todo mundo Não veio a resposta Chame a família Chama todo mundo Quem foi Quem Tirou a glória de Deus Não houve resposta Chama o homem Vem cá a canta Você roubou a glória de Deus Mas porque você roubou a glória de Deus Toda a sua família Vai parar aqui A sua geração acabou Então é importante Que você entenda isso Hoje nós vamos parar aqui Porque eu quero Construir com você Esse entendimento Esse entendimento Ele precisa ser Base e fundamento Da sua vida E eu acho que hoje Você já entendeu um pouquinho Amém? Construir Pude construir em você Alguma coisa Eu queria que você Perguntasse aí agora Para si mesmo Com o que eu saio daqui hoje Com o que eu pude aprender hoje Dessa palavra O que vai fazer sentido Para mim a partir de hoje Quais são as ações Que eu vou tomar Para que eu não continue Ou que eu não esteja Qualificado Como uma das dez Medrosas Das tribos medrosas E eu esteja dentro Da tribo Que ofereceu Honras ao Senhor Reconstruindo toda uma nação Foi por causa Daqueles dois espias E disseram Olha Dá sim para construir Dá sim para entrar E se você ler a Bíblia Você vai descobrir Que antes que Israel chegasse Aquele povo já temia A nação Antes que Israel pisasse ali Tocasse as trombetas O povo já temia Só em ouvir falar De que o povo de Deus Estava chegando Gente a Bíblia é tremenda Para para ler Josué Leia desde o 1 Até o 8 Hoje Hoje Leia do 1 ao 8 E você vai ver Aquilo que eu estou falando Com você Como Deus levanta um homem Como Deus fala Não vai na tua força Deixa comigo Se você se acha fraco Levanta aí irmão Levanta E Deus vai te fortalecer Eu convido você Até para levantar agora Um ato Vamos fazer esse ato profético De Deus nos fortalecendo Deus dizendo Você pode Deus dizendo Essa verdade Está sendo agora Inserida no seu coração De uma forma como Nunca antes foi Nunca antes foi Recebe agora aí A unção do Espírito Santo A unção de que você Não vai perder Aquilo que Deus Tem apresentado Para você E eu declaro Que nenhuma palavra Lançada hoje aqui A palavra que veio Do Espírito Para o seu coração A palavra que veio Do Senhor Para o seu coração A palavra que veio Diretamente Para o seu coração Nenhuma dessas palavras Serão perdidas Cairão no chão E não surtirão efeito Pelo contrário A palavra de Deus Que está sendo construída Em você Edificada na sua vida Para que haja Uma resposta sua O seu sucesso Vai depender da sua ação Deus espera sim O nosso conhecimento Deus quer ver A habilidade que Ele já instigou Dentro de nós Mas e a sua atitude Qual vai ser Qual vai ser a sua ação Qual vai ser A forma como você Vai expor isso Vai depender de você Eu digo para vocês Quando eu cresci na igreja Eu fugi de ser pastor Eu fugi de ser diácono Eu fugi de ser presbítero Eu fugi disso tudo Mas havia um chamado Na minha vida Havia um chamado Na minha vida E Deus honrou isso Deus honrou porque Deus nunca me forçou Porque o teu coração Você abre de dentro Para fora Deus sempre espera você Eu declaro que hoje O seu coração está aberto A sua alma está aberta E o seu espírito Está sendo Está recebendo aquilo que Deus tem Para você No nome de Jesus Pai eu te agradeço Por essa palavra Eu te agradeço Por cada pessoa Que te escuta hoje Aqui dentro Na internet Sentado Talvez escutando no carro Essa mensagem Não importa O que importa É que o teu espírito santo Está sempre Entre nós E principalmente Daqueles que o buscam Eu oro Para que hoje Nós recebamos 100% Sobejadamente Abundantemente Esta palavra Que vem do Senhor Apertada Sacudida Que vaze Pai Do nosso coração A alegria Que podemos Que podemos Declarar De te servir Eu abençoo Os teus filhos Hoje No nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe vocês Que a sua semana Pode aplaudir o Senhor Amém Amém